Novena de Nossa Senhora de Medigore Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçoria e esperança nossa, salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, Maria Rainha da Paz Viestes até aqui para conduzir-nos a Deus Alcançai-nos dele a graça de podermos não apenas dizer Faça-se em mim segundo a vossa palavra Mas também poder vivê-la como vós vivestes Em vossas mãos colocamos a nossa Para que, em meio de todas as dificuldades e misérias Possais conduzir-nos a Jesus Por Cristo Senhor nosso. Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Pelo mesmo Jesus Cristo Senhor nosso Amém Quarto dia da nossa novena Senhor, nós vos agradecemos Por dar-nos a igreja por mãe e esposa Para que, em nosso peregrinar terreno para vós Nos guieis pela estrada da luz Agradecemos-vos porque, na igreja, todos somos irmãos e irmãs E membros do vosso corpo místico Mãe de Deus e nossa Mãe Maria Rainha da Paz Viestes aqui para conduzir-nos a Deus Alcançai-nos Alcançai-nos dele a graça Salve Maria Imaculada Mãe de Deus e a Deus Mãe de Deus Mãe de Deus